Meu bem Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trago humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem ver o grande amor Beleza Sei lá que nós vamos ter que fazer isso hoje Muito prazer em ver Serenista bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem Descando o seu telefone É minha cara, eu mudei a minha cara Mas puder em teu amor O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje Esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado não é você Eu sei que o culpado não é você Se eu devia dizer Eu disse perdoa Bem que eu queria entrar e sorrir uma boa Mas convenhamos a vida que nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos pelo menos É minha cara, eu peguei, é minha cara Mas com o dente eu não muro O sentimento não para, a doença não será Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje só você Eu sei que o patro de não ter você Só foi eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Agora nós vamos aqui pro lado da Kismos, que arrebenta a festa É do lado esquerdo outra vez? Lado esquerdo Puxa aqui, a gente volta pro direito O garanhão da madrugada? O garanhão faz sustenido agora, pra ficar bom, né? Faz aí, Vicente Você não esqueceu não, né, Vicente? Não lembra, Vicente? Tá bom, vamos ver Tá, não, não, não Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui, venho ver a minha mar Por isso todos me chamam garanhão Eu sou teu homem, eu sou teu cachorro Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado De paixão e solidão De novo vai voltar Agora Deus me livre se um dia Alguém tirar lá de mim Eu faço o mundo explodir Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupido A verdade, o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho Eu sou teu caranhão Eu sou teu caranhão Eu sou teu macho, eu sou teu cachorro Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado De paixão e solidão Eu sou teu macho, machucado Vai pra Mato Grosso Vai pra Mato Grosso Quem te adoro Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti, não sei viver Se eu perder os seus beijos Eu juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino O apaixonado quer morrer Eu sou teu machucado Eu sou teu senhor Amém Música Ou quando padece, quem tem amor, talvez não faria, ou quem faz agora, quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei, se eu perder os seus beijos, juro querido aqui vou morrer Vou sofrer hoje, porque vou sofrer, se for meu destino, apaixonado quero morrer Rapaz, corpo e alma pode ser? Pode ser Eu vou ficar pedindo música aqui até Quando precisaste de mim, te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma, eu juraste ser minha querida Fumamos no mesmo carro, bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama Difícil, formosa e bonita Ainda comenta que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor, eu fui teu amante Na doença, fui teu dor No mar, eu fui o teu barco Dos teus lábios, eu fui o sorriso Dos teus olhos, eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do teu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor Na alegria e nas horas de dor No amor, eu fui teu amante Na doença, fui seu doutor No mar, eu fui o seu barco Nos teus lábios, eu fui o sorriso Nos teus lábios, eu fui o sorriso Nos teus olhos, eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho Do teu amor Os gargantas de ouro do Brasil Os gargantas de ouro do Brasil Essa é a preferida de muita gente Essa é a última vez que vejo Somente me dizer adeus E partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Pode cantar pra nós? Vamos lá Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sob os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinuê Pra trazer os pantaneiros No rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente Com o progresso nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros foi peão de boiadeiro Por estrechão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudade de rever na escurrotela As mocinhas na janela Acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso E a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aperta o coração E quando olho Minha traia penhorada E tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchando o pasto afora E por certo também chora Na mais triste solidão Meu pai de espora Meu chapéu de aba larga Uma brua cá de carga O berrante e o facão O velho basto O cinete e o ateu O meu laço e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A guaiata sem ninguém Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas o caipira E o tema que me inspira É a fibra de peão Quase chorando Emburido nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com uma pionada Juntou fogo de um balpão Saudades louca E ouvi o som manhoso De um berrante preguiçoso Nos confins Do meu ser Saudoso Ronó Basílio Onde ele estiver Ele está orgulhoso, né? Herói sem medalha? Isso, Chulinho Ele, amor de Deus Sou filho do interior Do grande estado mineiro Fui um herói sem medalha Na profissão de carreiro Puxando tora do mato Com doze boi pantaneiro Eu ajudei Desbravar nosso sertão brasileiro Sem laidade eu confesso Do nosso imenso progresso Eu fui um dos pioneiros Vejam bem como o destino Muda a vida do homem Uma doença malvada Minha boiada consome Só vi com um boi mistiço Que chamava-lo bisome Por ser preto igual carvão Foi que eu lhe pus esse nome E pouco tempo depois Eu vendi aquele boi Pros filhos não passarem fora Aborrecido com a sorte Dali resolvi mudar E numa cidade grande Com a família eu fui morar Por eu ser analfabeto Tive que me sujeitar Trabalhar no matadouro Para o pão poder ganhar Como eu era um homem forte No que o avogado de corte Pros companheiros sangrar Vejam bem como o destino Muda a vida da gente Eu que às vezes chorava Quando um boi ficava doente Ali eu era obrigado Matar a rei inocente Mas certo dia o destino Me transformou novamente O boi da cor de carvão Pra morrer nas minhas mãos Estava na minha frente Quando eu vi meu boi carreiro Eu não contive a emoção Coisa boa né Coisa boa né Nesta cela fria Do segundo andar Na penitenciária Lá na rua eu viria Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Arrepia Brasil Que essa nota é boa demais Vejo em seu trono Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suca a tua seiva Te levando a morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tem Sua companhia Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Tocando a boiada Eu vou portando estrada Tocando a boiada Eu vou portando estrada Toque o berrante Com caprichos leve e sente Mostre para esta gente Oh clarindas alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que esta reis é perigosa Olhe na janela Que linda donzela Olhe na janela Que linda donzela Som boiadeiro Minha gente O que que há Deixa meu grado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mina Ela é culpada Ué, 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 ué De eu viver nas estradas Ué, ué, ué Ela é culpada Ué, ué, ué De eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lá se o pesquisto Salve ele das piranhas Tire o grado Na campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Ué, ué, ué Alô, moça Arlândia Deixei-me nas gerais Ué, ué Com destino a Goiás Ué, ué, ué Deixei-me nas gerais Ué, ué Ué, ué Sobre as marchas De uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira E o frango caipira Era o prato do dia Proprietário Proprietário Homem de respeito Ali trabalhava Com sua família Cozinheira Era a sua esposa E a garçonete Era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de hora Redizendo para a garçonete Me traga um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando e eu já vou embora Ela então respondeu num sorriso Mamãe está de pé Pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa Delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja a qualquer hora Também não em jeito Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai A mocinha Minha filha Mate outra franga Pode temperar Mas só não cozinha Vou levar essa franga Na mesa Se bem que comigo A conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto Ver homem barbado Fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo Me servir o pedido que fez Quando o cara tentou recusar Já se viu na mira De um chime de inglês O negócio foi limpar o prato Quando o proprietário Lhe disse cortês Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda Que pede o freguês O recanto onde eu moro É uma linda passarela O cara e jogando Sendo bem pertinho Da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou e o flor roçado Tenho Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com gorda dela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bão de arame Bão de estela O leitinho das crianças A vaquinha se merece Galinha da no terreiro E o papagaio e o tagarena Eu ando de qualquer jeito De botinho De chinela Na roça se a fome aperta Vou apertando a fiveira Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego um pico pra fora Deixo cedo a currutela Eu levo meu piradinho É um forninho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema vem amarela Esse é o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linha No algodão e na planela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Se eu morrer Deus dá jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Só aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente em sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preço Muitas vezes se imaginava Se eu arrombasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza E comoveu seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá-se embora Candarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer Anunciando o entardecer E o romper da almorada Sobredomando a floresta E alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Dona Felicidade Quem passar naquela estrada Vê uma casinha amarela Uma varanda enfeitada Um colário na janela Tem um jardim Tem um jardim Que é de Jasmin Feliz assim Eu vivo com ela Salto da cama Salto da cama cantando Bem antes que o sol esquente No fogão tá me esperando Um cafezinho bem quente Tomo um bolinho E vou por um caminho E um cigarrinho Eu pinto contente Quando o sol vai se esconder Pra aliviar o meu cansaço Vem o caçula correndo E pendura nos meus braços Papai me fala Cadê as balas? Detrúvio fala Eu levo o maço Minha vida é uma beleza Dizem até que eu sou graúdo Eu tenho a maior riqueza Meu bando de barrigudo Minha amorada Não falta nada Com minha amada Nós tem de tudo Agora eu vou pedir Pra dona felicidade Pra ela nunca mais sair Ai Do meu rancho de saudade Se ela atender e eu merecer Feliz você pra eternidade Obrigado E moda bonita hein rapaz Vai ser bom adiante Essa é a verdade Não sabe por certo Não sabe por certo Que um doce daria Às vezes é espinho Em forma de flor Estando sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mim que saudosa A vida gostosa Do interior Oh, Araxá Minas Gerais O passado Cruzeios Cerrados Chapadas e Serra Colados das terras Minas Gerais E campos floridos E belos cenários Ouvi os canais Nos marco ao paz Fumaça distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando espirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Passei uma noite Passei uma noite No rancho Amizade Vivi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele orgulho Um triste murmúrio Por sobre o caminho A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Porque entreguei Ao sono profundo Que a aurora do mundo Caiu sobre mim Música Voltei pra cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho E aquele rostinho Acariciei Cantando seguiu A linha da vida Na estrada florida E eu lhe mostrei Porque era sabe Que agora é só minha Que assim é rainha Eu sou seu rei Música 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 Se eu pudesse Te contar Como eu sou Noite dívida Música Se eu soubesse Onde está Ao teu lado Eu voltaria Faz um ano Faz um ano Que eu choro Noite dívida Música Faz um ano Que eu faleço Que saudade Vida minha Faz um ano Que eu faleço Que saudade Vida minha Música Música Ainda existe Na palmeira Lá na gruta Três Maria Sua sombra Nosso abrigo Nos domingos De Tarnia O tronco Da palmeira Já Está Se apagando Os versos De amor Que escrevemos Dentro De um coração Música Mais um dia Mais um dia Esse acaba Outra noite Se aproxima Música Um suspiro Que anuncia Outra lágrima Perdida Música Faz um ano Que eu choro Música Música Mas um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Mas um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Música Música Bora lá Música 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 Simbora Música Música Cheguei na Beira do porto Onde as ondas Se espalham Música As garças Da meia borta Senta na beira Da praia Música E o coitelinho Não gosta Música Que o botão de rosa É caia Música Ai quando eu vim Da minha terra Despedida Parentaia Música Eu entrei No mato grosso Em terras Paraguaias Música Lá tinha revolução Música Enfrentei forte batalha Música 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 A tua A tua Soldade Corta Como aço De navalha Música O coração Fica frito Bate uma Outra faia Música Os olhos Os olhos se enchem da luz Que até a vista se atrapalha Música 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 O sonho se enche e dá Que até a vista se atrapalha No saco de estompa com Ibiramarrá Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Rainha de couro e um velho facão Tem um par de esforo, um arreio, um laço Um punhal de aço e rabo de tatu Tem uma goiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru Volante é um quebrado, só resta o papil Pra lembrar o frio que eu também guardei Um pelego branco que perdeu o peito Apesar do zelo que eu cuidei Também um cachimbo de cano do lombo Quantos pernelombos com eles pantei Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito Porque o direito nascer que eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade, na casa da cinta Dos centos e trinta na hora eu paguei Também um reciclo já todo amassado Primeiro ordenado que eu patorei É a minha tralha num saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A lida de gado que eu tanto gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apetrechos Não perdo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o outro saco é a recoração Como é bonito estender-se no verão As cortinas do sertão Na varanda da manhã Deixar entrar pedaços de madrugada E sobre a concha azulada Dorme calma a lua e o mar O cheiro de relva Traga o campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas ovalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juriti madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que a abrigou Botões de ouro Botões de ouro Se desprenguem os seus carros São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheio de velho Pra trás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas ovalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juriti madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva A terra cheia de relva Olha só que bonito, hein? A terra cheia de relva Você mentiu quando jurava para mim fidelidade Fui apenas um escravo da maldade Você quis, você lutou e conseguiu Você feriu os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes o teu prato enxuguei Por pensar que era por mim que eu chorava Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava, você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu, você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Vocês agora Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava, você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz O carro de boi lá vai Gemendo lá no Estadão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do sertão Olha seu moço a boiada Em busca do rindeirão Vai mugindo e vai iluminando Cabeça sem confusão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo toda a boiada Com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Tá melhor agora vocês cantando Barulho de trovoada Corisco sem profusão A chuva caída A chuva caída em cascata Na terra fofa do chão Virando em lama Poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira Poeira entre meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira do meu sertão Poeira Poeira Nesta casinha Junto ao estradão Faz muito tempo Eu parei aqui Vem minha velha Vamos recordar Quantas boiadas Eu já conduzi Foi berranqueira E ao me ver passar Você surgia Você surgia Me acenando Amado Até que um dia Eu aqui Fiquei Preso no laço Do seu coração Vê ali Estar O meu berrante No morão Do IP Vou cuidar Melhor Porque foi ele Que me deu você Me lembro o dia Em que aqui Parei Naquela viagem Não cheguei Ao fim Foi a boiada E com você Fiquei E os peões Dizendo adeus Pra mim Em minha velha Veja o estradão E o berrante Que uniu Nós dois No vence De pó Que para trás Deixei Recordações Do tempo Que se for Vamos lá Vê ali Está O meu berrante No morão Do IP Vou cuidar Melhor Porque foi ele Que me deu você Daquele tempo Que ao longe O meu berrante Repicando Além Ecos de choro Vindos No sertão Ao recordar Fico a chorar Também Não é de ouro O meu berrante Não Mas para mim Ele tem mais Valor Porque foi ele Quem me deu você E foi você Quem me deu Tanto amor Vê ali Está O meu berrante No morão Do IP Vou cuidar Melhor Porque foi ele E a tarde Andando na rua Me surpreendi Quando numa banca Vi um corpo nu Queimado do sol Conhecido meu A trancos atrás E pertenceu Como eu era feliz Como eu era feliz Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Esposto estava ali Põe a sua barrigade Conversas de comadre Conselhos não de padre Tirou ela de mim E Gris Que lá vai ir Pro rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho seu rei Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado Pai me deu O meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espincada E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se for mal dos estudos Vou deixar tudo E volto pra lá entrar Ой Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oh Oi, caminheiro Não esqueça de avisar O Vamos dedicar essa música, então, ao nosso querido Marcelo Franco E o Vicentão, o pescador Chique do Urte Chique do Urte Fiquei sabendo que os véio pra esses lados são bonito, bem dotado Que se melhorar estraga, que dão de tudo De égua, de cabeceira e nem precisa de viagra E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador O nome dele é Vicentão Chique do Urte Diz que o Curitas tá salvo pela MSI, é verdade? É A Luf não tem dinheiro no exterior, é verdade? Será? Diz que as mocinhas dessa terra hospitaleira são muito trabalhadeira São lendadas de verdade, pior que é Que guardam tudo pra depois do casamento Dão de tudo em pensamento, mas não perdem a visibilidade E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador Fiquei sabendo que essa rapaziada tá bonita, tá sarada Que é pra não passar vergonha Mas que depois da meia-noite e madrugada Vira tudo namorada E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador O nosso povo vive cheio de esperança Nunca perde a confiança Você bebeu, tá nadando no dinheiro Diz que é verdade, diz mentir, não adianta As ruias são muito santo e os homens não são montanheiros E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador Chique Norte Carmo 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 Só pra nós As águas do São Francisco estavam por cima da ponte E é verdade, esse senhor, quem me contou foi o pescador Esse é o grande motivo que não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, fui obrigado a voltar Na casa do meu amor, passei a noite por lá Fiquei a noite inteira Ao lado da morenia, esperando as águas baixar Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços, aumentava o amor da gente E eu pedindo a São Pedro, que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas forte aumentando Meu amor, fica contente Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços, pra aumentar o amor da gente E eu pedindo a São Pedro, que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando As águas forte aumentando As águas forte aumentando Meu amor, fica contente As águas do São Francisco estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo que não pude atravessar Mas isto eu achei, foi bom Fui obrigado a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteira Ao lado da morenia, esperando as águas baixar Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume eu só tocar Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Oh, por aí Oh, por aí Eu morro de amor por ela e ela tem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela E ela vem aí, ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Pra onde? Tô por aí Tô por aí Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Segue a vida Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Como é que essa viola chora O amor de primavera Não termina no verão O outono ele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Quis esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu morro de saudades Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Alô, Goiás! Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a corretiva esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro E Herculândia e Paiaguas Vai descendo o pique O São Loureço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira É uma doideira Açanha o povo e faz dançar Ou moda lenta Que faz sonhar Onde a corretiva esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro É Herculândia e Paiaguas Vai descendo o pique O São Loureço e o Paraguai É por bom que tava por lá Tem vontade de regressar Só vou ter, eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Eu perco o pique Tava por lá Nem vontade de regressar Só vou ter, eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Descolamos um barco ligeiro Diga, você me conhece Já fui boiadeiro Conhece essas trilhas Quilômetro, milhas E vem que vão pelo alto sertão E agora se chama Não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização Vento que arrombam janelas E arrancam porteiras Espora de prata Arriscando as fronteiras Selei meu cavalo Selei meu cavalo Matula no fardo Andando ligeiro Um abraço apertado Um suspiro dobrado Não tem mais sertão Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino Segue seu destino boiadeiro Que a boiada foi num caminho A fogueira no fardo A fogueira à noite Redes no galpão O paieiro à moda O mate, a prosa, a saga, a sina O caos e o caos e um sangue Que tem mais não O pirâmide Tempos e vidas Vividas Popoeira à estrada Histórias contidas Nas encruzilhadas Em noites perdidas no meio do mundo Mundão cabeludo, onde tudo é floresta Em Campinas silvestres, mundão caba Sabe, pra um bom viajante nada é distante Pro bom companheiro não conta o dinheiro Existe uma vida, uma vida vivida Sentida e sofrida de vez por inteiro E esse é o preço pra eu ser brasileiro Os caminhos mudam com o tempo Só o tempo muda um coração Segue seu destino boiadeiro E a boiada foi num caminhão A fogueira à noite, redes no galpão Do baieiro à moda, o mate, a prosa Saga, assina o caos e ousa Tem, mas não Do baieiro à moda, o mate, a prosa Seu moço, eu já fui roceiro No triângulo mineiro Onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa Com a Isabel, minha patroa E quatro barrigos e putinhos Eu tinha dois bois carreiros Muito porto no chiqueiro E um cavalo bom arreado Espingarda, cartucheira Catorze vacas, leiteira E um arroz ao novo banhar Na cidade eu saía Cada quinze ou vinte dias Pra vender queijo na feira E no mar estava folgado Todo dia era feriado Pescava a semana inteira Muita gente assim me diz Que não tem mesmo raiz Dessa tal felicidade Então aconteceu isso Resolvi vender o sítio E ver morar na cidade Já faz mais de doze anos Que eu aqui já tô morando Como eu estou arrependido Aqui tudo é diferente Não me dou como essa gente Vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer Já nem sei o que fazer Tô ficando quase longo É só luxo e variedade Penso até que a cidade Não é lugar de capô Minha filha Sebastiana Que sempre foi tão bacana Me dá pena da coitada Namorou um cabeludo O que dizia ter de tudo Mas foi ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas Ninguém sabe onde ele anda E a filha tá abandonada Como dói meu coração Ver a sua situação Nem solteira e nem casada Até mesmo minha véia Até mesmo minha véia Já tá mudando de ideia Tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia Tá usando mini saia E arrancando a sombrancelha Nem comigo se incomoda Quer saber de andar na moda Com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura Começou os aventuras Credo em cruz de coisa feia Voltar pra Minas Gerais Sei que agora não dá mais Acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça Eu sonho com a minha roça No triângulo mineiro Nem sei como se deu isso Quando eu vendi o sítio Pra demorar na cidade Seu moço naquele dia Eu vendi minha família E a minha felicidade Eu vendi minha família 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 Eu vendi minha família